O jogo fica um pouco mais sereno nesta fase, recuperação, já para a equipe do Estrela, atenção, este grande passo para João Silva, João Silva vai entrar na grande área e Regis a pedir a bala ao centro, cruzamento rasteiro, Regis está para marcar, Regis nadou, marcou João Figueiredo e adianta o Estrela no marcador. Explosão de alegria nos José Gomes, Regis a ser decisivo, virou, rematou e marcou, bateu Gonçalo Taboazo e viveu-se aqui um terramoto nos José Gomes. É, mas grande, o passo do Jean-Felipe, o movimento do João é bom, o passo do Jean-Felipe é uma obra de arte, o trabalho do João, a assistência para o Andor, mas a partir daí o gol do Estrela que no fundo aqui, boa recepção, rotação, finalização.